Se a tua graça me basta No meu silêncio posso ouvir tua voz Ensina-me a andar no caminho que brilhou pra mim Sem me perder no homem que já fui Vitória, santo, me molda, sou um vaso teu Me afasta do meu meu Vitória, santo, me molda, sou um vaso teu Me afasta do meu eu Teu nome é puro e rico Ao te clamar o inferno treme em desespero Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Só tu és teu Me torna, santo, me molda, sou um vaso teu Me afasta do meu eu Me torna, santo, me molda, sou um vaso teu Me afasta do meu eu Me torna, santo, me molda, sou um vaso teu Me afasta do meu eu Me torna, santo, me molda, sou um vaso teu Me afasta do meu eu E eu Eu